A Dona Antônia Maria, de 76 anos, me escreveu e disse assim Como eu gostaria, meu filho, que você cantasse Eu vou cantar a música que a senhora me pediu É uma verdadeira declaração a Jesus Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor Da minha vida Sobre a árvore um dia estava eu Esperando te passar como o Zaqueu Sobre a árvore da vida dos meus sonhos Entristecido Naquela tarde me olhaste com ternura Tu me disseste Hoje eu vou à casa tua E nunca mais eu me esqueci daquele encontro Hoje sou todo teu Pra senhora, Dona Antônia Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Num jantar tão importante eu te vi E entrar naquela casa eu me atrevi Atirei-me aos teus pés e os lavei Com minhas lágrimas O perfume nos teus pés eu derramei De Madalena eu então me recordei E nunca mais eu me esqueci daquele encontro Hoje sou todo teu Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Pra senhora, Dona Antônia Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Eu te amo, ó Senhor da minha vida Que venham dos céus bênçãos e graças Sobre a Dona Maria Antônia de 76 anos Que disse assim Ai, como eu gostaria que esse menino cantasse pra mim Então eu cantei pra senhora Agora você que está em casa fala assim Eu também gostaria que você cantasse uma música pra mim Eu vou cantar uma música pra você Me faça saber, tá aparecendo aí, ó Redivida.com.br Barra Escolhas da Vida Esse é o endereço pra você entrar em contato De todas as partes do nosso país e do mundo Eu vou dar um recado E logo em seguida Eu quero você com o terço em mãos Porque nós vamos rezar Maria passa na frente Esse vai ser o momento De chuva de bênçãos e graças Você vai sentir uma paz tão grande Que aí você vai entender Tudo que eu falei no início do programa Eu disse pra você e prometi Que esse programa vai te trazer vida nova Vai te trazer paz Porque eu vou buscar lá no coração de Deus Lá nos céus Pra trazer até o seu coração Ó, eu quero agora rezar com você Mas eu quero antes falar com alguém Que tá ao telefone Quem tá ao telefone? Bárbara, tudo bem com você, meu anjo? Oi, tudo bem, Dalsíde? Bárbara, meu anjo Você quer ganhar presente Olha aqui, ó Tem um CD lindo O Chico Lobo vem, às vezes, no programa Canta umas modas caipiras lindas E nós temos também esse livro Que eu vou fazer uma dedicatória pra você Um pensamento bonito Pra que você se sinta ainda mais forte Mas eu quero saber Muito obrigada, Pati Essa imagem que tá aparecendo aí Vamos lá Você tem, assim já, noção de quem é? Olha Tenho sim Então pode falar É, Santo Padre José de Anchieta Vamos dar uma olhadinha Se é ou não Ah lá Eita Um grande evangelizador E é isso mesmo São José de Anchieta É da minha comunidade Ah, é da sua comunidade? Qual que é a sua comunidade? De onde você tá falando? Eu falo de Loro de Freitas, Bahia Só que a minha comunidade é em Salvador, São Cristóvão Que linda Ó, um beijo em todo mundo aí da comunidade Só me fala o seguinte Agora nós vamos começar a nossa novena Tem alguma intenção especial Que você quer que eu reze por você? Eu peço pela minha filha Tá E pela minha família Meus irmãos, meus pais Com muito carinho Seus irmãos, seus pais, suas filhas E... Minha filha Sua filha Sua filha Anitta e a Gabriele Tá bom Então nós vamos rezar agora por você Pode começar agora então a nossa novena Beijo no coração, meu anjo Vai Obrigada Eu quero você rezando comigo Pedindo pelas suas intenções Eu tenho visto bênçãos e graças sendo derramadas nos céus Pra aquele que agora me acompanha Começou o programa, tava tão tristinho Agora tá renovado Eu te prometi isso Eu disse Fica comigo nesses minutos Você vai ver o que são bênçãos e graças sendo derramadas Sobre você, sobre a sua família Sobre aqueles que você ama A mãe tá passando à frente agora Os filhos protegidos Os filhos protegidos estão seguindo os seus passos Ela leva todos os filhos sob a sua proteção Por isso que eu digo E você repete comigo Maria passa na frente Da minha vida E da vida da minha família Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria, passa na frente Vai cuidando Vai curando O coração daqueles que agora, feridos Esses corações clamam pela tua presença Sentem saudade de ti, mãe Maria, cura os corações Sofridos, desamparados Cura os que estão angustiados nesse momento Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E peça nesse momento Para que essa vida nova Da Páscoa Venha sobre você Sobre a sua família Sobre aqueles que você ama E eu quero que você peça Se você estiver precisando Peça um novo emprego E diga Nesse tempo de Páscoa e de vida nova Que a vida nova venha Sobre a minha vida profissional Sobre a minha vida financeira Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Coloca a mão no coração agora e diga comigo Eu quero a vida nova Eu quero a vida nova Para a minha família Eu quero a vida nova Para o meu coração Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora, mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora, vem em meu socorro Nossa Senhora, vem em socorro da minha família Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora, mãe de todas as graças Rogai por todos nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu quero nesse momento Terminar o programa Nós estamos ao vivo É por isso que isso é possível A Irassema escreveu pra gente E disse assim Ô Dalsides Queria oferecer pro meu marido Uma canção Osmar Então vamos lá Irassema Oferece pro Osmar Essa canção, meu anjo Um beijo pra todos vocês Ó Vou esperar todos vocês A meia-noite No Conta Comigo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Eu te amo